Isso tá gravado já, ó. Olha aqui, ó. Então, mas... Que jeito que ele escreveu? Mas não tá falando, você não tá escutando? Ele gravou um vídeo. Isso daqui tá gravado já. Ele gravou faz... Ele gravou e ficou no celular. Não tá agora ao vivo conversando com a gente. Ele gravou e mandou. Ai, Seu Paulo, desculpa, rapaz. Não vi, ó. Até mandei seu contato pra Maiara falar com o senhor. Deixa eu ver, Maiara. Fala, Caio. Meu caro aqui. Meu velho, navegando por hoje. O canal. Eu vi que isso. Você pode sair do Portugal, cara. Que grandzidão. Olha, material que eu vou... Esse vídeo que eu vou... O que eu vou... O que eu vou... O que eu vou... O que eu vou...